Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso Atenção, está entrando no ar o programa Ministros da Santidade Este programa é uma realização da Igreja Pentecostal Mistérios do Avivamento Na direção do Ministro Fábio A casa do Senhor, rendendo a Ele a glória, a louvor, a adoração Porque sabemos que tudo que temos, tudo que somos É somente por causa dEle, do que Ele fez, do que Ele é E a essência da nossa vida está aí, sem reconhecer quem é Com a importância de Deus, de Jesus Cristo nas nossas vidas, amém? Nós temos visitante aqui, é o Lúcio O Lúcio está ali? O que a gente vai dizer pra ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus Jesus te ama e a IPMA também Vamos louvar o Senhor, se você estiver aí cheio do Espírito Santo Cumprimenta Ele, diga a Ele que Ele é mais que bem-vindo nesse lugar, amém? Vamos lá? Um, dois, três Visitantes, sejam bem-vindos Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Essa igreja ama você Vamos lá? Mais visitantes, sejam bem-vindos Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Essa igreja ama você Glória a Deus Obrigado Valeu Seja bem-vindo, né? Muito bom O carisma aí, o calor dos irmãos Léo, você ajuda aqui com o celular hoje, tá, meu filho? Nós vamos, nesse momento, entregar aqui os certificados Já estão prontos aqui, coisa chique, né, irmão? Ó, valorize esse certificado que o meu achei Botei até na parede, irmão Junto com diploma de pós-graduação Até doutorado Pós-doutorado Botei junto Porque é muito importante Só não tenho as minhas fotos Porque, infelizmente, na época eram as Kodak Aquelas que o olho ficava vermelho E a pessoa saiu da igreja e tudo A gente teve mais contato aí Mas queria muito ter a foto Mas pra lembrar, irmão, do momento, né? Não pra lembrar de como a gente era Que a gente era feio, irmão Meu pai, a geração dos anos 80 Não era muito, assim, arrumadinho Igual os de hoje, não Mas era mais forte, né? Eles também eram um pouquinho mais feios Mas Estamos aqui com os certificados Eu vou chamar aqui pelo nome E aí a gente, depois, tive uma foto coletiva E, à medida que a pessoa vem recebendo Você Levanta o astral de seu irmão aí Aplauda aí Dá uma força, uma moral pra ele Então, vamos lá O Jonathan tá aí, do Santos Martins Olha Mesmo sobrenome Parabéns, tá? Fica aí, que eu já vou tirar a foto pra você Com aqui na frente Mas tem o mesmo sobrenome do Do pastor, que negócio é esse? Rapaz, não é possível ser meu irmão A gente não sabe, hein? Porque os pais da minha época eram terríveis, irmão Olha Nicole Rodrigues Vem também, parabéns Temos Fiquem aqui na frente Isso Caiandra também Agora Silva Maiara da Silva e Silva Silva e Silva é duas vezes É pra ninguém confundir que é Silva, né? Silva e Silva A paz do Senhor e Silva José Fabiano Conhecido Conhecido como gente boa, né? Esse apelido aí é profético, irmão Na tua vida, tá? É de Deus Gente boa Porque o crente tem que ser gente boa, né, irmão? Parabéns Parabéns Magna Magna De Queiroz Fonseca Parabéns E Giovana Giovana Rodrigues A sua família Parabéns Graças a Deus Liga só Esse refletor Vou tirar uma foto aqui embaixo, por favor Vem, gente Vamos tirar uma fotinha aqui Depois se der A gente tira de novo Mas vamos aproveitar O momento aqui Vem, gente, tirar foto Isso Pra gente lembrar Graças a Deus Olha pra lá, sorri Oi, glória a Deus Parabéns, gente Os que faltaram, tá? Depois você que conhece Tem contato É, deu jeito de De falar pra eles aí Já ouviu, né? Virem aqui buscar Tá? A gente tira de novo Tá? E no final a gente tira de novo Tá bom? Louvado seja o Senhor Que é um Pessoal É Vamos abrindo a Bíblia aqui E eu vou falando Os Os avisos Mas a princípio A igreja verdadeira tem que estar Marchando Amém, irmãos? Porque está Ativa Deus falou muito comigo Ao meu coração sobre isso Sim Segundo reis Capítulo 18 Antigo testamento Louvo o Senhor Também pela vida De vocês Amém Tenho lembrado De vós Nas minhas orações Pedindo pra Deus Guardar o rebanho São muitas As setas As estratégias Malignas Pra tentar impedir Alguém De permanecer No caminho Da salvação Por isso que João 15 Por exemplo Nós vamos ver A Ênfase do texto Para a igreja Debaixo da palavra Permanecer Então Quem está em mim Jesus disse E permanece em mim Esse Dá muito Fruto Então amados Guarda essa palavra No seu coração Não é só ter aceitado A Jesus Não é só vir pra igreja Tem que permanecer Fiel Permanecer Crendo Né? Essa é a nossa missão E A priori A gente ora Pra que O mundo Né? Ou a frieza Ou seja o que for Não nos alcance Né? A gente não pode Se conformar E estar Parado Frio Indiferente Da nossa vida cristã Uma pessoa Quando começa a esfriar Começa a não honrar Os seus compromissos Seja financeiros Eu falo de dízimo De oferta Seja com o culto Seja com A pregação Do evangelho Com a oração É Sinal de que Alguma coisa Tá errada aí O dedo Do inimigo Tá no meio Né? O cristão Ele tem que estar Sempre ativo Vivendo O fruto cristão Né? É mais do que Pertencer a uma igreja É viver Uma filosofia de vida Oração Compromisso Separação Busca É Boas obras Adoração São coisas que tem que marcar A nossa vida Amém? Segundo o rei de 18 Somente os versículos 5 e 6 Ah E Somente a primeira parte Até a pontuação Do versículo 7 Ou melhor Exatamente Versículo 5 e 6 E a primeira parte Do versículo 7 Quem já encontrou Dá um grito de glória Bem alto Aleluia Pra saber que você Tá vivo aí Eu mando vida Daqui de cima Você manda vida Daí de baixo É? Graças a Deus Diz assim o texto No Senhor Deus de Israel Confiou de maneira Que depois dele não houve Seu semelhante Entre todos os reis de Judá Nem entre os que foram antes dele Porque se chegou ao Senhor Não se apartou de após ele E guardou os mandamentos Que o Senhor tinha dado A Moisés Assim foi o Senhor com ele Para onde quer que saia Amém? É Bíblia na cadeira Vamos Falar com Deus Pedir Para que Deus fale conosco Se é que alguém Quer ouvir a voz De Deus Esta noite Fechamos os nossos olhos Abramos os nossos lábios Senhor Deus Obrigado Mais uma vez Pela sua presença Por cada vida Que está aqui Eu não estou ouvindo A igreja orando não Senhor meu Deus Nós estamos orando Esta noite Estamos meu Pai Te pedindo Porque esta é a condição Do homem na terra Se achegar Buscar Pedir Para que possa receber Algo Do céu Pedimos que o Senhor Fale conosco Pois é que a minha vida Vai dependo de ti Da tua graça Seja eu um instrumento Nas tuas mãos Para alimentar o teu povo Para ser luz Para tua igreja Que em nome de Jesus As palavras Geridas Meditadas Ao longo desta semana Possam servir De alimento De orientação De força Para aqueles Que é questão Para ouvi-la Deus eu te peço Que em nome de Jesus O culto venha Continuar fluindo O Senhor Debaixo de sua graça Um são Para a glória Do teu nome Opera meu Deus O Senhor ainda cura Liberta Transforma Renova Ensina Guia Faz maravilhas Na vida dos que creem E eu te peço Que a sua igreja Nesse momento Que está orando comigo E que já está Sentindo Que esta presença Que está sendo Invocada Está se manifestando De uma forma Diferente Nesse momento Que esta igreja Comece agora A glorificar O teu nome Que em alta voz E bom som Testifiquem Que são salvos Que não pertencem A este mundo E que são luz Eu quero ouvir A adoração Daqueles que realmente Vão morar no céu Daqueles que realmente Que tem a marca Do sangue Do cordeiro Em suas vidas Comece a bem dizer O nome do Senhor Neste momento A palavra diz Que devemos dar A ele honra Glória Louvor Adoração Em todo o tempo O Rambanavachéria Cadê os adoradores? Uricalabrasúria Cadê aqueles Que Satanás Não manda mais Que uma vez Libertos do pecado São escravos Da justiça E servem ao Senhor Eu quero ouvir Um grito de glória Bem alto E que as suas mãos Aplaudam O rei da glória E nessa adoração Você se sente No seu lugar Exaltando E engrandecendo A ele Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Como diz a palavra É o Espírito Que vivifica Só a vida Quando andamos Em Espírito E assim E assim Igreja Igreja Eu quero falar Eu quero falar aqui Rapidamente Tomando como base O bom exemplo De vida e conduta Do rei Ezequias Rei que Efetuou seu reinado Na parte sul Quando as tribos Se dividiram em duas Parte norte Parte sul Sabendo nós Que por alegoria Ou tipologia O reino norte Vai representar Um Israel fraco Um Israel idólatra Um Israel Que mesmo sendo Filho Chamado Tendo promessas Andava distante Errante de Deus E por isso Tiveram tantas Consequências E foram Os primeiros A caírem Na mão Do rei da Síria Sendo levados Para cidades De longe Tornando-se Cativos E perdendo A sua herança Ainda que o reino do sul Também Viera Cem anos depois Cair Nas mãos De Nabucodonosor Rei da Babilônia O reino do sul Tipifica Alegoricamente O povo de Deus Mais perseverante Mais firme Mais corajoso Mais lutador Adoradores Raiz de Davi Aqueles que Tinham líderes Que Buscavam Santificar a nação Orientar a nação Ao verdadeiro caminho De adoração a Deus Distante Da idolatria Ainda que não foram perfeitos Mas representam Os crentes Fieis O reino do sul Tem como característica Como já mencionado Homens que se destacaram Pela sua devoção Temor a Deus Disciplina Inteligência Grandes obras Josias Josias Ezequias Josafá E outros Mas Joás Quando nós lemos A sua biografia Nas crônicas Nos livros históricos Do antigo testamento Primeiro Segundo Reis Primeiro Segundo Crônicas Nós percebemos Nós percebemos Como é importante Nós sermos Fieis a Deus Honrarmos Aquele que nos chamou Aquele que nos gerou Há consequências Há recompensas Há galardões Quando nós renunciamos O prazer deste mundo A nossa própria vontade Para sermos um sacrifício Vivo Para Deus Eu não venho dizer Que isto é fácil Porque eu seria um mentiroso Mas eu venho dizer Que é possível Quando realmente Nós queremos Muitas das pessoas Dizem Pastor Mas eu sou fraco Todos nós aqui Somos fracos Irmãos Forte é o Senhor Deus Então nós precisamos Entender a importância De servirmos A Deus em fidelidade Por quê? Porque Dentro Destes livros E até mesmo Dentro deste texto Nós podemos extrair O seguinte fato De que todos nós Passamos guerras Todos esses reis Desde o primeiro ao último Seja da parte norte Seja da parte sul Seja da parte infiel Seja da parte fiel Todos eles Travaram guerras Contra reis Egito Síria Assíria Amorreus Sidonios Povos Que vinham de longe E A diferença é Que Todos Travaram guerras Para proteger O que era seu Suas vidas Suas famílias A promessa Seus tesouros Mas a diferença É que aqueles Que guerreavam Distante de Deus Isso eu chamo Os idólatras Aqueles que não tem tempo Que não tinham tempo Para Deus Que os seus cultos Eram voltados Aos deuses As coisas deste mundo O que é Trazendo para o dia de hoje Adorar deuses O que é Trazendo para os dias de hoje Idolatria Fazer tudo o que você quer Menos o que Deus quer Pastor eu não fico Adorando Tartac Mardoc Marduk Azera Azima Astarote Baal Belpeor Que émos Os deuses Do oriente antigo Mas Quando nós Deixamos de fazer A vontade De Deus Para fazer a nossa Nós estamos adorando Todos os deuses Que existem Eles são somente Símbolos Representações Simbólicas De sentimentos E ações Espirituais A diferença É que Aqueles que Andavam Na idolatria Dos seus corações Perdiam suas guerras Agora Pastor e os reis Que eram fiéis Eles tinham guerras Tinham Mas a diferença É Que os seus inimigos Não prevaleciam Contra eles Aleluia Louvado Seja o Senhor Deus Então se você Decidiu ser fiel A Deus Buscar o Senhor Saiba que os inimigos Vão vir Pessoas Vão tentar Atrapalhar A sua chamada Satanás Vai mover Corações Coisas Para te destruir Mas ele não vai poder Porque o Senhor Guerreará contigo Nós temos Nós temos na vida De Ezequias O rei Um homem Que Já Próximo ao fim Do reino do norte Começa a reinar E o texto vai dizer Que ele tinha 25 anos De idade Quando começou A reinar E 20 anos Reinou Em Jerusalém A cidade santa Outra coisa Que eu tenho Observado Lendo Sobre os reis De Israel É que o reinado Dos reis idólatras Eram curtos Tinham pessoas Que reinavam Meses Reis Que não reinavam Nem dois anos Três anos Mas quando eu olho Para os reis Que eram fiéis A Deus O reino deles Permaneciam Por 20 30 Até a morte Outra coisa Que a palavra De Deus Nos ensina Trazendo pra nós Hoje Um crente Que não tem Fidelidade Com Deus Ele não Permanece Um crente Que não tem Vida com Deus Ele não consegue Se manter De pé Se manter De posse Com aquilo Que é seu Ele perde Ele se atrapalha No caminho Mas alguém Que é fiel A Deus Ele conquista E continua No posto Da conquista Ele guarda O teu reino Satanás Não destrói A chamada A família De Satanás Não tem poder De fazer O que faz Com alguém Que anda distante A característica Das coisas De Deus É durabilidade Ministérios De verão De chuva Seródia Que hoje Existem Amanhã Não existem Mais São ministérios De pessoas Que aparentam Ter Mas não tem Que parecem Ser Mas não são Por que? Porque a verdadeira Igreja Ela permanece Vem tempestade Vem luta Vem levante Vem estratégima Do diabo Vem tudo Que você imaginar Mas ele permanece Aonde Deus O colocou Para reinar Ele continua Por que? Porque essa É a recompensa De Deus Para os que são Fieis O inimigo Tu não pode Tomar Aquilo Que Deus Te deu Aleluia Eu quero aqui Falar pelo menos De três coisas Se nós Aprendermos A confiar Em Deus Se a chegar A Ele E guardar A sua palavra Nós poderemos Reinar Eu vou repetir Se nós Confiarmos Em Deus Se nós Buscarmos A palavra Aqui usada É se a chegar E se nós Guardarmos A sua palavra A gente Vai reinar Reinar É ter Governo Domínio Autoridade Honra É ter recurso É viver bem Ezequias Vai ser Classificado Entre O grande Rei De Judá O grande Líder E O autor Faz questão De Resumir O que nós Podemos chamar De segredo Ou de caminho Para o seu Sucesso Para a honra Para a vitória Ou as vitórias Que Ele conquistou E é bem fácil Aqui Se nós Confiarmos Em Deus Se nós Nos achegarmos A Deus Porque a palavra De Deus Nos fala sobre Nos achegarmos Ao Senhor Buscarmos A Deus Nós vamos Perceber Dentro dos versículos Bíblicos A importância Da busca Jesus vai Falar Buscai O reino Do céu E sua justiça E as demais Coisas Serão acrescentadas Hebreus Vai nos falar Sobre Buscar a paz Sobre buscar A vida Pela fé Em Cristo Jesus Não pautada Das nossas Obras Mas na confiança No que Ele É No que Ele Fez Por nós Sendo ainda Nós Pecadores Então Percebemos O valor Da confiança Percebemos O valor Da busca E percebemos O valor Do conhecimento Da lei Da palavra De Deus Que faz Toda a diferença Eu quero seguir Aqui uma ordem Apesar que o Espírito Santo Está me dando Aqui Ensinamentos E revelações Mas eu quero Seguir a ordem Eu quero falar Sobre a questão Da confiança Nós estamos Vivendo uma época Em que a nossa fé Porque para confiar Tem que ter fé Fé no grego Vem da palavra Pistes Que significa Convicção Não naquilo Que se vê Mas naquilo Que se ouve Aleluia Ou no que se lê Porque podemos Também de uma forma Metafórica Dizer que Quando lemos A palavra Estamos ouvindo A voz de Deus Então a fé Ela não está Pautada No que vemos No mundo Visível Paulo Filósofo Cristão Vai dizer Que se nós Temos esperanças Como cristão Somente Nas coisas Visíveis Nas coisas Desta terra Passageira Nós somos Os mais miseráveis De todos os homens Porque a maior Promessa Não Está aqui Não pode ser vista Com os olhos Naturais Como Dizia O pequeno Príncipe Antony Exúperi Vai dizer Que o essencial Não se vê Com os olhos Se vê Com o coração Então é necessário Ter no seu coração Fé Confiança No Deus Que criou Todas as coisas E que executou E consumou A sua salvação Que executou Na cruz E consumou Um projeto De vida abundante Para a igreja Para aqueles Que largaram O mundo Largaram As suas vontades Para seguir A sua lei Confiar No seu nome Nas suas promessas Estamos vivendo Tempo Com Os adventos Tecnológicos Onde a fé De muitos Está morrendo Uma geração Que não está Sabendo lidar Com A tecnologia Com as redes Sociais Saiba que Quem domina Este mundo Cosmos Não é De fato A igreja Ou O reino De Deus Em si Mas Com a permissão Do próprio Deus E por causa Do pecado O reino Dos homens Foi entregue Pelo próprio Homem A Satanás Então a Bíblia Vai dizer Que quem está Governando Este mundo Eu falo De poder Filosófico Poder Político Poder De informação É Satanás O nosso Ou um dos nossos Inimigos É quem domina O curso Deste mundo Então quem está No controle Eu vou ser mais Didático E mais fácil De se compreender Quem está no controle Das mídias sociais Que nós usamos Como Youtube É Instagram Facebook Netflix Disney Channel E todos Outros E todas as Outras Emissoras Não é O Jesus Que nos salvou Mas é um sistema Aonde eu falo de Quarta dimensão Aonde o espírito do homem Unido ao espírito De Satanás Está guiando Guiando as massas A morte eterna A vida distante Da vida de Deus Aonde o intuito é Proclamar uma vida Aonde Deus Não existe Aonde Deus não pode Aonde a religião Como dizem eles É coisa do passado E que nós Como homens Podemos fazer O que queremos Que nós Somos deuses Em alguns casos Que o Estado É Deus Esta anarquia Esta Esse reino De Nimrod Ainda não foi destruído E pasme igreja Que muitos cristãos Estão sendo guiados Por esse Espírito Porque deixaram De ter comunhão Com Deus Com as escrituras Deixaram de buscar Em Deus O socorro A orientação E estão buscando A orientação Do espírito Do homem E do mundo É impossível Reinar E vencer Em qualquer área Da sua vida Sem confiança Em Deus Eu venho dizer A igreja Que confie Que acredite Em tudo Que Deus Diz que é Em tudo Que este livro Falou Que ele fez E pode fazer Deus é o mesmo A palavra de Deus Vai dizer em Malaquias Que Deus é o mesmo Ontem e hoje Eu sou o mesmo É não mudo Por isso Vós não sois Consumidos Eu vejo pessoas Que fogem de Deus Porque olham Para os seus pecados E preferem fugir Mas quem te faz Fugir de Deus É Satanás É o seu inimigo Porque ele que fala Que você é pecador Que você não precisa De Deus Que você não vai conseguir Porque Deus O resumo O resumo da obra De Jesus Cristo Vindo para nos salvar Como nós É dizer Não interessa Se você é pecador Eu te quero Eu não vim Para te matar Para te destruir Para te fulminar vivo Para rir da sua fraqueza Eu vim Para te amar Incondicionalmente E se você Andar perto de mim Se você confiar em mim Satanás Cairá por terra E a minha obra Vai ser feita Na sua vida Eu profetizo Que você vai Confiar Naquilo que Deus Começou a fazer Na sua vida Não vai desistir No meio do caminho Quem está pregando aqui É um pecador Você acha que eu não sinto Vontade de fugir Você acha que de vez em quando Eu não lembro De quem eu fui E me sinto indigno De falar de Deus E a vontade é Largar tudo E ficar quietinho É muito fácil Parece até ser justo Mas não é Me sentir pequeno Me sentir pecador Não me dá o direito De não confiar No que Jesus fez por mim No que a Bíblia diz Que eu tenho que fazer Amá-lo Andar com ele Buscá-lo Confiar nele Então Jesus Ele ainda é aquele Que veio para salvar O que está perdido Ele é justiça É juízo E ele avisa isso Na sua palavra Dos nossos cultos Para que nós não Percamos o temor E vivemos uma graça Distorcida Sem compromisso Sem renúncia Mas a princípio O sangue de Jesus Derramado Não é contra mim Nem contra você É o nosso favor Isso é estipificado Pelo que? Pelo sangue de Abel O justo Muitos acreditam Que o sangue De Abel Quando clamava Segundo o Antigo Testamento Estava clamando Justiça Contra Caim Dizendo Faça justiça Caim me matou Mas a Bíblia Nunca vai nos mostrar isso Não há base nenhuma Para dizer Que o sangue de Abel Clamava Por um juízo Pelo seu irmão Pecador Que o matou Mas quando lemos A Bíblia E chegar até Jesus Entender que Abel É um tipo de Jesus Um justo Que é morto Pelo pecador Assim como Jesus morreu Pelo meu pecado Labraçúria Eu entendo Que o sangue De Abel Clamava A favor Meu irmão Está perdido Fugitivo Meu sangue Clama Para que ele Volte Porque ele Está sozinho As feras Vão destruí-lo Meu sangue Clama Para que ele Seja perdoado Para que ele Seja restaurado E que ele Volte um dia Para o jardim E olha que O antigo testamento Vai dizer que Caim ficou As portas Do jardim Mas o sangue De Jesus Não coloca Ninguém Na porta Do lado de fora O sangue De Jesus Que é mais perfeito Imaculado Coloca o pecador Dentro Da sua casa Se nós não Confiarmos Num Deus Que nos Perdoou E que nos Deu uma chance De viver Com ele Estamos perdidos As vezes As vezes Eu assisto Algumas coisas Séries Filmes E eu vejo Que satanás Não vai ficar Mais agredindo Os valores Da fé Família Igual fazia Antes Fazendo escândalo Como aconteceram Aqui Em umas épocas Aqui no nosso País Pessoas Afrontando Os valores Cristãos Fazendo Abominações Satanás Viu que isso Não adianta Nada Quanto mais Eles tentam Afrontar A igreja Mais a igreja Cresce E eles falaram Gente Não vamos Desrespeitar Mas vamos Tirar Deus De pouquinho Nas filosofias Das nossas séries No enredo Dos nossos Filmes Vamos mostrar Ao pouco Que Deus É coisa Do passado E em dias De ateísmo E credulidade Eu estou vendo A igreja Se perdendo E como eu vi De uma pessoa Que não Serve a Deus Tem temor Mas não serve A Deus E ele Diz pra mim Assim Quem não se Firmar agora Eu acho Que não consegue Se firmar Mas não Me desculpe Mas eu concordei Com ele Porque Estamos Acostumados A frequentar A igreja Mas ninguém Quer ser igreja Eu estava Vendo a inversão De valores Estava falando Com a minha esposa Esses dias Quantas mulheres São casadas aqui Levante a mão Para eu saber Ali Quantas são solteiras Levante a mão Solteiras ali no fundo Gilene Que não gosta de obedecer Eu peço para levantar a mão Não levanta Mas vou falar Gilene que não gosta de levantar a mão É solteira Andréa Assim como outras Você já percebeu Você Não sei se você conhece Mas a Bíblia diz Que a mulher casada Ela cuida do que? Cadê as mulheres aqui Que são casadas Não conhecem o seu mandamento? Eu estou Eu estou falando Que eu estou Para uma igreja Que se perdeu? A mulher casada Não sabe Que a obrigação Primária dela É cuidar do lar Do marido Sabe? E secundariamente Se puder A obra de Deus Agora Qual é a obrigação Da mulher solteira? Cuidar da Obra Eu vejo aqui na igreja Que a maioria Das responsabilidades Pesadas da obra E olha que a mulher casada Já tem um peso Nas costas O lar Muitas Quando o marido é omisso Ela se torna mulher e marido Pai e mãe Além de ter A carga da casa Estão assumindo a carga Da igreja Do evangelho E as solteiras Me desculpe a palavra Vagabundando Não fazem nada No reino Você fala Deus tem chamada No louvor Evangelismo Dom de cura Libertação Vem para o coral Não quer Preguiçosas Está errado As casadas Estão dando um show Nas solteiras Não todas Mas a maioria Das casadas Que eu vejo aqui Cuidando do lar E da obra E as solteiras Sem fazerem Nada Pessoas que perderam A confiança em Deus Aí você pergunta Para elas Por que vocês Não querem fazer nada Eles vão dizer Eu sou crente de banco Deixa eu falar O banco da igreja Não é para esse tipo De crente não Me desculpe O banco Da igreja É para crente ativo Esse banco Você está pensando É o banco da praça Que é para vagabundo Quem não tem o que fazer Senta no banco da praça E lá ele fica Sem nada para fazer Porque é vagio Mas banco de igreja Não é para vagabundo Vagabunda Preguiçoso Banco de igreja É para adorador É para pregador Na palavra É para os verdadeiros Homens e mulheres Que confiam no Senhor Pega essa satanã Estere que a palavra Amorai Uriquiabrachéria Lá Acha que Deus Não vai falar Você acha que Deus Não está vendo Essa bagunça E Paulo falava Cuidado Cuidado com essas mulheres Que fica de casa Em casa Paroleira Fofoqueira Com espírito De prostituição Envergonhando O evangelho Ajude As verdadeiras Que tem compromisso Com o evangelho Então irmãzinha Você que está me olhando De banco Crente de banco É o que mais faz Quem tem menos peso Tem mais liberdade Tem menos cobrança O id É para todos Abraço Érguia Na igreja Fica assim Aqui quem fala É Deus Você te vira Se não gostar Não ouça O problema é seu Ah não gostei Porque me feriu Então sabe o que você faz Vai para o mundo E peca mais Melhor estar aqui Não entra E não quer deixar Ninguém entrar Pastor O que é que é isso Eu estou mandando Para o mundo Pecar Está ótimo Me sujar É Estou Você não quer o pecado Peque mais Você está perdendo tempo Aqui à toa Vou te dar um conselho Se for para ficar na igreja Sem fazer nada Melhor vai tomar A macaz A cerveja A budiwais A corona A cocaína A maconha Vai prostituir Vai para a balada Aproveita É Bíblia Quem é sujo Tem que fazer o que? Sujar mais Não está sujo Então suja mais É Bíblia Sou eu não Eu leio Bíblia Suja logo de vez Deus está mandando Mas se você É santo Se você ainda anda Na conduta De quem confia em Deus A ordem é santa Purifique-se mais Purifique-se mais Purifique-se mais Busque mais Ore mais Seja mais Abrão de calabraceiro Tem muita gente Sedenta de Deus Mas quem Muitas vezes Deveria ser Exemplo de confiança Em Deus De vida com Deus Está fazendo Seu papel E eu deixo Bem claro Que aqui Não é entretenimento De amigo Não estou aqui Para entreter Bode Isso aqui É um quartel General Entra aqui Quem quer Marchar E lutar Contra o mundo Junto com a gente Deus nunca enganou Ninguém aqui Você pensou Que você veio aqui Para passear Não Ou você se alista Ou você fica Dormindo Igual os mundanos No pecado Ou você anda Acordado Ou você anda Dormindo Ah um dia Se você não acordar E se arrepender Você vai dormir Para todo sempre E por que Isso está acontecendo De outras coisas Mais a frieza A falta de caráter Crente mentindo Falando coisa Que não é para falar Sem poder Para evangelizar Quanto mais Ganha a alma Porque perdeu A confiança em Deus E Deus está falando Confia Porque Deus Exalta quem confia Creia Deus ajuda Quem crê Eu estava lendo Um texto De Hebreus Que a gente vive Pela graça Mas não é fazendo graça A gente fazendo graça Com o Evangelho Na graça É diferente Não é fazendo graça O texto de Hebreus Quando ele vai falar De Abraão Que Deus chama As coisas A existência Como se ela já Fosse Não existia Mas para Deus É como se já existisse A mente de Deus Vê aquilo que não é Como se já fosse E na frente O texto vai falar Que ninguém vai morrer Pelo justo Quanto mais pelo pecador Talvez alguém morra Pelo justo Se ele for muito bom Talvez Mas teve um Que morreu Pelos pecadores Ninguém ia morrer Pelo Um bandido Um pecador Um assassino Uma pessoa ruim Mas O texto vai dizer Que tem um E esse é Jesus Nós pregamos aqui Que morreu Por pecadores Igual eu e você Por que ele fez isso Porque Jesus Tem a mente de Deus E qual é a mente de Deus Eles são pecadores São ímpios Mas eu já vejo eles Salvos Adoradores Só três deram glória Santificados Amantes da minha palavra Servos do Altíssimo A minha igreja Eu já vejo Puxa A obra andória Se eu não confiar Num Deus Desse Irmãos Com o poder Desse A gente no pecado Ele foi lá E morreu pela gente Mas você morreu Por esse povo Que não te quer não Eu já vi Eles me querem Você estava na sua No seu pior momento De vida Você falou Não tem como sair Desse labirinto E alguém pregou Para você E falou de Jesus Por que aquela pessoa Falou de Jesus Para você Mesmo sabendo A sua situação Porque o Espírito Santo Falou para ela Prega Porque se ela Confia em mim Eu não estou vendo Ela caída Derrotada Igual ela está hoje Eu já estou vendo Ela de pé Restaurada Curada Abençoada E a minha glória Sobre ela Abençoando Nessa terra Quem confia em Deus Vive a vontade de Deus Você entende Que não é só Vir para a igreja É uma vida Como igreja Mudança A segunda coisa Ele confia em Deus E Se achegou o Senhor Isso aqui é lindo A A palavra grega Assim como Na nossa língua portuguesa Neste caso E alguns outros Algumas exceções É Vai diferenciar O termo Buscar Do termo Procurar Eu estou sentindo Deus falando aqui Gente Mas Deus é lindo Porque Deus ainda Quer levantar As pessoas Sabe Ele quer usar A pessoa Pensa que a senhora De buscar Deus É para os poderosos A bispa É poderosa Não irmão Ninguém aqui É poderoso Não Estamos todos Debaixo da mesma Situação Encerrados Como pecadores Falidos Sem Jesus A gente erra Tentando acertar Não tem jeito Buscar é para todos Quem é que faz a diferença Na nossa vida É Ele Entendeu Não é o homem Não é o pastor É Deus Na vida do pastor Aleluia E esse Deus É o teu Deus É isso que Ele quer Que você entenda Se um pastor É capaz De pregar O evangelho De buscar a Deus De ganhar almas Você também é Porque o Deus É o mesmo É o mesmo poder É a mesma unção É a mesma palavra Abra A igreja é uma só E a palavra buscar É diferente Procurar Sim ou não Por quê? Não sei Pastor Presta atenção Quem procura Quem procura Procura o quê? Algo Que não sabe Aonde está Então quem não confia Quem não tem vida Com Deus Cadê Deus? Oh Deus Oh Deus Deus Eu estou procurando Deus 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 Deus, o Senhor está aqui Debaixo do tantã Estou procurando Deus Deus Procura porque não sabe Onde está Mas a ordem Para a igreja Não é procurar Porque a verdadeira igreja Já achou Segura aí Agora Busca Se busca Algo Aquilo que você sabe Aonde está O que é Então Jesus É real Ele se relaciona Ele não vai falar Para alguém Que confia nele Dizer assim Me procura Não, você já me conhece Você já sabe Onde eu estou Aonde me encontrar Você só vai ter O papel De lá No endereço Que você já sabe Buscar Então Buscar é o seguinte Você sabe o caminho Você sabe O que ele pode fazer Você não dá A volta Você vai direto E busca Ezequias Buscou Porque ele sabia Aonde Sem confiança Sem comunhão Nessa vida Triste Que muitos estão levando E dizendo que é crente Se acha Deus Mas quando você tem Essa vida De confiança De fé Deus se deixa Ser encontrado Ele te dá O mapa Da sua bênção Porque Deus Quer Ser buscado Deus Quer ser Achado Para quem ainda Não sabe Onde está E quando nós Buscamos A Deus Esse que é O interessante Eu falei Que os reis Tinham Várias guerras Idólatras Ou não Mas quando Buscamos A Deus Nós temos Deus Conosco Na guerra Sabe O inimigo Vem como Senacarib Dizendo Não vai ter Terra Não vai ter Lote Não vai ter Tocador Na igreja Não vai ter Crente cheio Do poder Não vai ter Obreiro fiel Não vai ter Fundos Finanças Patrocinadores Vocês vão Ficar Na prova Quando já vão Comer o próprio Esterco Como Rabsaque O mensageiro Disse Para afrontar Todo mundo Passa a guerra Afronta E aí O diabo Vou tomar Vou frustrar O plano É Ele falou Isso Para as outras Nações Falou E venceu Venceu Ele falou Para todas as nações Vou entrar Vou tomar Vou matar E vou fazer O que eu quero E assim aconteceu Mas por quê? Porque o povo Não confiava Não conhecia A Deus Viviam Na sua própria Vontade Mas agora Tem um homem Que entende De obediência De busca De renúncia De Bíblia E aí o inimigo Vem Mas porque ele Se chegou A Deus O inimigo Volta O inimigo Cai O inimigo Perde Eu não sei O que o diabo Falou para você Essa semana Eu não sei Qual foi A afronta Eu não sei O que você Ouviu Se ele falou Que você Não vai dar conta Que você vai morrer Que ninguém Vai ser salvo Que a porta De emprego Vai fechar Que você Vai passar Fome Que você Não é ninguém Que aquela pessoa Que você ora Não vai ser Alcançada Não vai ser Liberta Que você Não tem esperança Não interessa O que o inimigo Falou Porque a minha Palavra Diz Que quem Confia Em Deus E se achega Ao Senhor Ele Dá vitória Para onde Quer que você For E foi O Senhor Com ele Para onde Quer que Saia Como é Que o inimigo Vence alguém Que o Senhor Vai com ele Aonde ele vai O guarda De Israel O Jeová Sabaó Que é o Senhor Da guerra O Deus De paz Também é Deus De guerra O Deus Que faz Ter paz Também sabe Arrancar a cabeça De inimigo Meu filho Porque A conclusão Do escritor É que Esse Ezequias Por confiar Por buscar E por guardar A palavra De Deus Fez com que O Senhor Não é esse Senhor Aqui Não é o teu Patrão do trabalho Não é o governador Não é o presidente É o ser mais Poderoso Do universo Tá E o ser mais Poderoso Do universo Não é o Thanos Quando pega A manopla E a joias Do infinito Não O ser mais Poderoso Sabe O centro De tudo Que existe Porque Todas as Coisas Foram Criadas Por ele E sem ele Nada Do que foi Feito Se fez É esse Cara Aqui Com todo Respeito Que a Bíblia Está dizendo Que andava Com o Ezequias Então nós temos Um Deus Que mesmo Sendo todo Poderoso Ele diz Assim Se você Confiar em mim Me buscar E guardar Minha palavra Não é guardar O celular A rede social Que é o Deus De hoje Deus de hoje É esse aparelhinho É guardar Sua palavra Meditar E meditar Tem diferença De ler Ler Meditar É Tempo Eu já passei Trinta minutos Lendo e relendo Um versículo Isso é meditar Para entender Algo com profundidade Para que seja guardado No coração E não se perca Eu já li O mesmo capítulo No livro Durante sete dias Sete vezes por dia Porque Vou mostrar Que eu sei memorizar A Bíblia Não O que adianta Memorizar E não entender Igual tem gente Chega aqui A genealogia Abraão Gerou não sei o que Gerou não sei o que Gerou não sei o que E começou Palhaçada Chega no cabra Cabra Quem foi Abraão Quem foi Fulano Mas quando você Guarda Pela meditação Pela meditação Deus Deus é onipotente Deus é onipotente Onisciente Onipresente Já sabe Então onde você Anda quando você Guarda a palavra Esses atributos Andam com você Você está entendendo E o que acontece O plano de Deus Na sua vida É realizado As promessas São vividas Eu estou correndo Para o fim A honra O sonho O sentido De existir Tudo se completa Não tem frustração Porque tanta gente triste A gente vê por aí Frustração Frustração Porque Reclama Que não Tem nada Que não tem um emprego Igual do irmão Que não sabe Não tem um são Uma chamada Igual do outro Que não tem isso Não tem aquilo Pessoas frustradas Pessoas que não confiam em Deus Reclama 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 Não tem fé Não investe nada E não colhe nada Mas quando você Confia em Deus Você começa a viver Essa fé Porque fé São duas coisas Aqui eu posso dizer Obediência E ação Por obediência E que diz Que tem fé Parado Irmão Igual falei Gente solteira Gente que não faz nada Preguiçoso Não dá fruto nenhum Que fé é essa Não tem atitude De obediência Nenhuma Nisso aí Mas para fazer O que não presta Flertar no Facebook Três horas seguidas Pega o celular Será que escrevendo Antônio Eu acho um gatinho Aqui na lista Do Facebook Aí Antônio Da Paraíba Esse não Antônio É Do Nordeste Esse aqui é do Catalão Palmas Adicionar Fé é atitude Por obediência Fazer Não tem como ter fé Parado Pastor não dou fruto em nada Não é porque você não está no altar Que o pastor Não te ajuda É porque realmente Você precisa de aprender Com a Ezequias aqui Confiar Buscar E meditar Que é guardar a palavra Para guardar Você tem que ter tempo Para isso aqui Pessoal que batizou Que é novo Meu irmão Tu tem que comer Bíblia Meu irmão Tu vai ter que orar E jejum É nova vida Agora é tudo novo Não vai viver Esse lá Sentado na praça da esquina Batendo papo Com Com o morro da fumaça Mudou Mudou A gente entendeu isso Vai para a igreja Mas vai ter a mudança Meu irmão Mudou o negócio A engrenagem Tem que funcionar O que você está gerando? Entendeu? Então por que Ezequias Prosperou tanto E segundo o autor Diz que de todos os bons reis De Judá Ele foi Eu fico assim Eu penso em Joás Não, Joás Mas ele diz que Ezequias Josias também É o que ele fez pelo tempo Mas ele Fez uma obra sensacional Ele foi um exemplo De vida com Deus De fé De coragem Por que? Porque ele está Representando você Igreja Estou terminando Qual o seu papel Como igreja? Ficar morto no banco Só se for da praça Lá você pode ficar lá Da igreja Banco de igreja É banco prativo Quer ficar toro Então sai desse banco Vai para o banco da praça Eu já falei Vai se sujar lá Vai para o banco do pecado Vai para a casa Da prostituição Onde você quer fazer O que você gosta O banco da igreja É santo É para quem gera fruto Não é para sentar Para questionar a palavra Bater com o pregador Picar de olho Nas coisas dos outros Reclamar daquilo Que não plantou É para semear Vestir camisa Guerrear Reinar Ter honra Ter caráter Banco de igreja Não é para cliente safado É para homem Mulher de Deus Eu fiz mais no banco Do que no altar Fiz mais aí no banco Do que no altar Ninguém pula degrau não Meu filho Mais no banco Do que no altar Estava falando um dia desse Para jovens aqui De hoje Que tem mais recursos Que a gente tinha Na nossa época Domingo era só para Deus Não tinha Fábio no domingo Não tinha vontade De Fábio no domingo Não era só Deus De manhã Estudo bíblico Gente, acabou o estudo bíblico Também acabou o jejum Acabou o jejum Vamos fazer o que? Comer? Não Porque levita Figuradamente falando Não é quem canta É quem cuida Da casa Vamos limpar Cuidar dos microfones Regular o som Tá bonito? Vamos comer? Vamos que ninguém é de ferro, né? Mas vamos na padaria Rapidinho Um lanchinho Volta Porque agora é Ensaio Vamos ensaiar Ensai, 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 ensai A melhor coisa de ensaiar Até eu falo para vocês Não é na semana não É no dia que cantar É bom Porque se aquece Sintroniza antes A gente vai cantar frio Fica difícil Tanto a garganta Como o ambiente espiritual Lá no fundo de casa Tem uma igreja Que cinco horas Já estão cantando lá Quando começa o culto Tá a glória Não, no ensaio Você já se arrepia Você já vai para a igreja Meu Deus, o que é isso? Tá nesse lugar Entendeu? Então quando você Começa aqui Na hora que vem o culto Já está aquecida A voz cheia de unção Tem capeta que resista Quer fazer fogo Tem que ter paciência Acabou o ensaio E aí? Evangelizo Porta em porta Rua, esquina Seis horas Terminando o evangelismo Seis e pouquinho Banho rápido Abrir igreja E começar o culto Aí tem gente Que quer reinar Quer casar Eu não aguento mais Que é encalhada Encalhada Então reclamar Não vai mudar as coisas O que é que você plantou? Ah, eu quero melhorar Financeiramente O que você plantou Como é que você está reinando? Sem disciplina Sem fé Sem confiança Sem foco Sem Fé Ó, aqui Ceilândia No Brasil Tem umas coisas estranhas Fé Investimento Tem gente que tem filho Mas eu tenho certeza Que alguns deles Se a professora Falar Gente, eu preciso De uma ajuda Para investir Na salinha Você vai ser o primeiro A reclamar E o filho é seu E a gente fica brigando Porque está passando luta Está apanhando a mão do diabo A gente acha que é O Ezequias Porque Deus mostra A gente ora E Deus fala Esse povo reclama demais Reclama para dar dízimo Reclama para vir para a igreja Reclama para ajudar no lote Reclama para aquilo Como é que eu vou honrar? Eu quero Mas como é que eu vou honrar Dessa forma? Não confia em Deus Só anda desesperado Preocupado Está envelhecendo uns 50 anos Que não tem fé em Deus Deus já falou Cansou de falar Mas não crê em nenhuma palavra Em uma vírgula Do que Deus fala Aí Deus fala assim Ei, a minha igreja está se perdendo Dentro da igreja E o Senhor está nos chamando A identidade Do que somos Do nosso papel Tão amada Igreja do Senhor Confie nele Acredite No que ele está falando Para você fazer Acredite nos sonhos Os projetos Acredite Busque 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 Não espere só Da palavra do pastor Isso é muito pouco Busque você mesmo Conhecer Qual é a lei O mandamento Aquilo que eu faço Aquilo que eu não faço Sabe Se achegue A Deus Leia a palavra Estude a palavra Eu estava falando Gente, a gente é tão carente de Bíblia Por isso que As nossas igrejas Têm dificuldade de crescimento Porque a gente é muito carente Então Se a gente estudar muito Ainda é pouco Eu estava vendo Estudando a cultura antiga Jesus era muito sábio Você sabia que Dos doze discípulos Cada um tinha um temperamento? Sabia que Dos doze discípulos Cada um nasceu no mês do ano De janeiro a dezembro? Por quê? Porque Deus Jesus quis mostrar Que ele veio para trabalhar Com todas as pessoas Com todo tipo de temperamento Que o evangelho é para todos Para todos Serve para todos Dá certo para todos E o que é lindo Que Jesus não se preocupou Só com gente que sabia Bíblia Ou que tinha um são Para expulsar demônio Ele pensou em tudo Jesus chamou Segurança Pedro Antes de ser pregador Era segurança Eu estava estudando Irmão A gente fica aqui Os obreiros Ficam batendo papo aqui Nem cuida de nada Irmão As vezes Eu fico com raiva Que entra alguém aqui Nem vê Sabe? Pedro era segurança Quando Jesus ia pregar No lugar Ele ia primeiro Fazer estratégia De ida De fuga Se acontecer isso Como a gente vai sair Como a gente vai reagir Quantas pessoas Oh meu Deus Quantas pessoas Suportam Quem é que impedia As multidão De tocar em Jesus? Quem organizava? Pedro Tomé Segura ali Barricada aqui Até as crianças Você é criança Espera aí Calma aí Está demais Sei que você está Trabalhando As crianças Deixa as crianças Aqui Vinde a mil Os pequeninos Natanael Engenheiro Jesus ficava No deserto Três, cinco dias Como é que eles iam ficar? O cara sabia Levantar a cabana Onde tinha água Para puxar Aí a bispo Deu uma exortação Sexta Mas eu gostei As pessoas Não querem servir Com sua vocação Com seu talento Querem só reclamar Só exigir Mateus Eu estudei sobre isso Mateus Super intelectual Super racional Mateus Onde eu for Você escreva Que é você Que vai falar de mim Para o seu próprio povo Porque convencer Os judeus Que Jesus era Deus Não era qualquer um Aí a gente pensa Todo mundo só sabia Ficar pregando A IPMA está crescendo E Deus quer despertar As vocações Mas você tem que se enquadrar Se posicionar É Você pode ser Não pode ser o pastor Mas você pode ser O engenheiro O patrocinador O organizador Cada um no seu quadrado Esses dias eu estava orando Deus falou Você vai parar de fazer O que você mais gosta Que é edificação Da palavra Do ensino Para que? Você vai edificar O adorador O louvor Não sei se você percebeu Mas aí começa Já a gerar Um frutozinho Que estava aqui O Meu neto aqui Mais fino Que o baixo Para Vergonhar vocês Não alcança Nem o O Fala Estava aqui Tá O Sancho O Sancho Ele tem uma cara Assim sul-americana Forte É Não sei se você tem Descendente na Bolívia Algum lugar assim Peru Sancho Está começando Se você não confiar No que Deus fala E não buscar E aprender A vontade dele Como você realiza É o que falam as pessoas Confiança Busca E conhecimento Agir O povo não fala Mas vou falar aqui A maioria das pessoas Que vem aqui Para o altar Quem participou Do crescimento deles Foi eu Foi a bispa Se tem alguém aqui Pregando A gente Teve parte Na história O Léo aqui Toca aqui Eu tive parte Aqui até hoje Estou aqui cuidando Entendeu? Reinar Construir Ezequias fez Grandes obras E Deus quer mostrar O que você está fazendo Pelo Evangelho Deus não te chamou Para ser observador O pessoal Quando foi observar A arca Foi fulminado Toma Morreram Tem gente que vem aqui Para observar São meses Anos fazendo isso Por isso que morreu A arca te matou Você está só a carne Está só o bifão Esse porco Rodando No espeto Rodando Rodando No espeto Tanta carne Árvore que não dá Fruto Não fico com dó Estou desviando Estou saindo da igreja Porque não dá fruto Ele que pode Ele deixa Dá fruto Vai Estou chamando Inútil Chama inútil Quando era no mundo Não era inútil Para o diabo É igual a palavra Não era inútil Para o diabo Fazia e era Noite e dia Aí me converte Quer ficar inútil Sugando A videira Sugando O pai Sai fora Sai fora E ser queimado O negócio É dar fruto O negócio é dar fruto Te chamei Te nomeei Igreja Para você dar fruto Na minha casa Não é fazer sua vontade Não É a minha É a minha É a minha Você está Vindo observar A igreja Está percebendo Que Deus está Levantando uma geração Nova Para dar na tua cara Até Entendeu A pregação Não Entendeu Que o negócio Está podre O fruto Podreceu Não dá mais Para comer Cansei Jogo Jogo Água Jogo Adubo É joio Sabe o que é o joio Eu estava vendo O joio Ele é igualzinho O trigo Tinha até uns Trigos de mentira Aqui na igreja O joio É igualzinho O trigo Quando cresce É a mesma coisa Gente Até os Brotinho É igual Sabe qual é a diferença Do trigo Do joio O Rabelo Olhando assim Tudo é igual Tudo é crente Tudo é vaso Tudo é Teu Espírito Santo Tudo foi salvo Que está aqui A diferença É só uma Que o trigo Ele ocupa a terra Porque ele está ocupando a terra Está dando trabalho Para o agricultor Acordar cedo Arar Regar Ele ocupa a terra Mas quando cresce Ele dá fruto Para o agricultor Agora o joio Qual é a diferença Não dá nada Não dá nada Ocupa a terra Inutilmente Tem crente que vem aqui É joio Gasta nosso tempo Gasta nossas energias Gasta Sabe E na hora Dá fruto Faz cara de bunda Quando é exortado É joio Estou te ensinando Bíblia Para você entender A diferença Quem é trigo E quem é Joio Aí você entende Que Deus Não está preocupado Porque o teu cabelo Está amarelo Está preto Está vermelho O brinco é grande É pequeno Deus não está lá Preocupado com isso Você acha que isso é Sinal de santidade Não usar brinco Botar coque Você acha que isso é Sinal de santidade Deus está preocupado É com o teu fruto Israel era uma nação Que andava Impecavelmente Nas vestes santas Mas o coração Podre Deus falou Eu quero saber De veste De judeu De crente Eu quero saber De coração De crente também Ainda que a veste É importante A gente é de uma cultura Pop aqui Uma geração Está indo embora Então não é aqueles Vê aí De terno do bigodão Nem eu gosto De andar de terno direito Geração mais pop Mais urbana Gosto do jeans Uma camisa com estampa Aqui Jesus é fiel Não é isso Deus está preocupado De ser se vista bem Está preocupado É com Com a veste interior Um coração Que confia realmente Busca ele E quer Quer Não tem querer Querer Está por aqui na igreja Por vários objetivos A não ser querer Você está Encomendando a sua alma Para o inferno Porque você é um incrédulo Você tem que querer Você tem que querer Eu quero a graça Eu batizei nas águas Não queria Estava com dúvida Estava na mão do diabo Porque quem estava Com dúvida para batizar É o diabo Estava na sua cabeça Meu filho A magna aqui Felicitações Estava com dúvida Se isso que eu pregar Se fosse brincadeira O diabo Não investia tanto Irmão Quem reina Sabe que tem que estar Tempo todo Preparando exército Porque a guerra Pode acontecer O inimigo pode entrar A qualquer momento E a gente não tem Esse entendimento Como crente Do mundo espiritual Vencedores Sabe por quê? Porque quando eu fui batizar Eu estava limpando a igreja Depois da consagração Eu ia limpar a igreja E ir lá para a casa da bispa Para pegar uma vanzinha E ir para o batismo Irmão O diabo me aleijou Um jovem Saudável De acho que 18, 19 anos Super saudável Um cambito Que andou todas essas SDF a pé Perna de jogador De futebol Corredor de polícia Se você quiser Sabe? Uma perna zerada Dessa, irmão Eu terminei de limpar a igreja Que é a missionária Eu lembro do nome dela Dulcimé Lembra da Dulcimé? Quando eu terminei De limpar a igreja, irmão Eu feliz Eu estava chorando Porque eu estava tendo A oportunidade De batizar De ter uma chance De fazer De novo Eu errei muito Na minha vida E quando eu Larguei o rodo Na parede Veio a seta Eu caí no chão Sentado Minhas pernas Adormeceram Irmãos Não é mentira Eu caí no chão Fiquei desesperado Aí eu Estou paralítico Estou paralítico Era dramático Estou paralítico Estou paralítico Gritava Estou paralítico Estou paralítico Para menino Eu falei Minha perna não mexe Eu fiquei com medo Irmão Não, eu sou medroso Mas eu fiquei com medo Eu não vou nem falar Uma coisa que foi engraçada Aqui um dia Eu fiquei com medo Graças a Deus Eu vi que era normal Mas eu fiquei com tanto medo Minhas pernas Não mexiam Da cintura Para baixo E eu não sentia Eu dava porrada As pernas molas Igual de quem Aleijado O coxo lá Do tanque De Bethesda Eu chorei O diabo me aleijou Aí eu imaginei Eu crente aleijado Na cadeira de roda Eu falei Não, não pode Já imaginei o pior Do povo me empurrando Aquela tristeza Sabe Sabe que eu vou ter que pagar Preço por um milagre Porque eu aprontei demais Vou ter que Orar para Deus Me levantar da cadeira Eu virei aleijado do nada Quantos tiros Não pegou em mim Agora o tiro do capeta Me aleijou Irmão Você está rindo É que não foi você Irmão Mas fiquei com medo Por causa do batismo Na hora do batismo Aí ela falou Sim, eu vi Olha os crentes espirituais Outra coisa Eu vi Se fosse eu Eu ia chamar o médico Eu vi O diabo lançou Uma seta aí Na sua perna Agora ela botou Minhas pernas com autoridade Chegou e sentiu fogo Ele falou Satanás Larga as pernas dele Agora Sai Quando ela falou Sai lá E está pegando na minha Está adormecendo na minha Começou a sapatear E você fica sapateando na carne Cuidado Pastor não fica sapateando direto não Eu assumo Mas Eu Quando eu sapateio Eu sapateio Porque eu estou pisando Na cabeça da serpente Eu não estou vivendo Vida dupla aí Inimigo da igreja Espião E fazendo isso aqui não Ela veio na minha E repreendeu Minhas pernas Começaram a voltar A funcionar Formigou Sarou E eu falei Meu Deus Que experiência é essa Então você Irmão Está vendo O inimigo te esfriando Está vendo Ele entrou E está deixando O rei Vai entregar a coroa Rainha Em Cristo Vai dar para o adversário Ou vai levantar o exército De anjos Em oração E vai dizer Essa vitória É nossa Satanás Tu perdeu Tem que guerrearmos Os dias são maus E eu termino aqui Esse negócio de celular Irmão Está tirando É ladrão de um são De fé De poder De santidade É um bandido Irmão Se você puder Fazer jejum Desse troço Faça Porque eu Eu confesso Quanto me prejudicou Tem dia que eu quero Ler a Bíblia Eu não dou conta Não é velhice não Eu não dou conta Mas as vistas Estão cansadas Por causa do aparelho E ainda Mas que eu tenho Astigmatismo Que eu fui até Comprar um óculos Que ele disse Que é filtro azul Eu falei Não quero esse negócio azul Rasgando meu oi não Quero uma clarinha Que diz que protege Sabe Eu vi lá Passa a luz Estampa nele Eu estou precisando Porque as vezes Eu vou no celular Quando eu vou ler Eu não dou conta Eu não posso Não posso Deus me lê Eu não consegui ler a Bíblia Então eu estou evitando Sabe Aí veio o Léo também É o meu óculos É filtro azul O teu óculos é óleo azul Eu não estou vendo Nem teu olho Está tudo embaçado Aí levei na mulher Para fazer A mulher Ô menino Por favor Você me permite Dá esse óculos aqui Limpou Foi aqui Esse menino Ele Ele é ungido Sabe Eu não sei Como ele está me enxergando Tanto óleo Eu sou chato Toda hora eu estou Aí caiu Lava o óculos Caiu O pelinho da toalha Um pelinho Eu vou lavar Ele não Está nem aí Queria ser assim Cheio de unção Até nos glasses E eu fecho aqui Para vocês Irmãos Deus está mudando Coisa nessa igreja Sabe E Deus Estamos todos Aprendendo Mas uma coisa É certa Irmão Não importa O jeito que você é Não importa Que você dê fruto Que você use Os seus dons Para servir no reino Sabe Não fique na zona De conforto É perigoso Tá E nessa noite Nós terminamos Eu preguei muito Porque tem tempo Então a gente tem que tipo Desengrenar Mas você pode ficar de pé